Olá, tudo bem? A receita de hoje é sorvete de banana, os ingredientes são, uma lata de leite condensado, um copo de leite, copo tipo requeijão, duas colheres de sopa de suco de limão, três bananas, eu estou usando banana maçã. Coloquei os ingredientes no liquidificador, agora eu vou bater. Bati muito bem os ingredientes, agora eu vou colocar no potezinho, a capacidade desse pote aqui é 1000 ml. Coloquei o sorvete no potezinho, rendeu 600 ml de sorvete de banana, agora eu vou tampar o pote e levar ao congelador até o sorvete firmar. O potezinho tampado, vou levar ao congelador até o sorvete firmar. O sorvete está pronto, eu fiz no final da tarde, deixei a noite toda no congelador e retirei no outro dia. Está prontinho, agora eu vou fazer uma calda de chocolate para colocar por cima. Derreti 100 gramas de chocolate ao leite fracionado no microondas por 1 minuto. Adicionei um pouquinho de leite e voltei ao microondas novamente para engrossar um pouquinho. Fica uma calda grossinha. É só servir o sorvete e colocar a calda por cima. Calda de chocolate em cima do sorvete. Agora é só saborear. Sorvete de banana com calda de chocolate. Aqui é Solange Lima, até a próxima receita. Desgua e abençoe de banana com calda de chocolate. Desgua e abençoe de chocolate. Obrigado.